Achei, 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 só uma pausa Achei a ilustração do C Vou mandar pra vocês a foto Olha como a armadura é mais feia ainda do que ela é Olha o fraldão do C O C tem um Olha como ela é ridícula Originalmente a armadura é pior ainda Olha aí a imagem Fraldão É, olha aí Olha lá no Whatsapp Jesus amado Olha as ombreiras Olha o jeito das ombreiras como era Parece um negócio meio Olha como é esquisito Olha pra versão final E olha como era ridícula As ombreiras pequenininhas Olha como era ridícula Tem o capacete Caraca, esse abdô é muito feio Era muito feio Agora eu quero ver Mas eu tô com o salto de carregando Nossa, Isa, você vai chorar Esse cuecão aqui Não, depois eu vou ver se eu consigo um scan melhor dela Pra vocês, de repente, usarem como ilustração Do, do, da capa Do, do, enfim Eu vou dar um jeito que eu consegui ela aqui Eu devo treinar na revista Vai projeitar o seu vídeo É, vai estar em destaque É uma curiosidade que se a galera não vê Eu não vou entender É verdade Vocês não entendem só de a gente falar Bem colocado Vocês precisam ver pra ir também Caraca, coisa horror Olha essa ombreira, velho Caraca Mas esse fraldão é o pior, na moral Meu Deus, você sentiu uma operação fralda Eu tô mostrando Eu tô mandando mais imagens no WhatsApp pra vocês Ai meu Deus Ah não, é muito feio, cara Isso é horrível Mas essa versão aqui Parece que já é uma, tipo Entre uma e outra É, já é mudando, né Um pouquinho o estilo Então, mas é só um pouquinho Porque a primeira que você mandou É, tipo, agressivo As ombreiras estão horrorosas e tal Aí a segunda Continua feia Mas é um cuecão ainda Essa daí Essa que eu tô mandando pra vocês Já é Já é O capítulo posterior a esse Que a gente vê a armadura Ah, entendi Já é o capítulo seguinte Ah, esse aqui É o capítulo É o primeiro capítulo do volume 4 Ah, entendi, entendi Então a primeira imagem Principalmente o volume 4 A primeira imagem é o fechamento do 3 Do capítulo do 3 E aí logo quando abre o 4 Ele já mudou a ombreira Pois é Mas o cuecão tá lá ainda Exato Ele muda o punho também, né O punho esquerdo Tá um pouquinho diferente E aí E aí Legenda Adriana Zanotto